Fala aí rapaz, aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu tô continuando a minha série de Halo 2 Anniversary Agora na décima terceira missão, já tá perto do final Então vamos começar e lembrando que eu tô editando todos os loadings Agora a gente tá aqui com o Arbitro, lembrando que no final da missão retrasada Não, no começo da missão passada eu acho, o Gravemind ele mandou o Chief e o Arbitro Um pra cada canto, pra tentar encontrar o índice Então aqui a gente tá na visão do Arbitro, né? A gente jogou como o Chief lá em High Charity, agora a gente tá como o Arbitro Tentando cumprir a mesma missão E aqui no caso é legal a gente jogar na visão do Arbitro Porque a gente vê exatamente a visão de um Elite que se viu traído pelo Covenant Nossa, já morri já pro Brute Um Elite que se viu traído pelo Covenant e que viu os Brutes tomarem o seu lugar Só que os Brutes, eles são muito traiçoeiros Tipo, não é uma raça igual os Elites que tinham compromisso com o Covenant e tudo mais Eles são muito mais voltados a participar da hierarquia De terem um poder, de terem um controle ali Do que a fidelidade que tinham com os Prophets mesmo Então a gente sente como o Arbitro se sentiu traído pelo Covenant e pelos Brutes, né? A gente sente como o Arbitro se sentiu Aí a gente dá pra ver como começou uma guerra interna mesmo entre os Brutes Olha só quem tá chegando aí Uns Brothers Uma guerra interna entre os Brutes E os Seas Elites E lembrando no episódio passado que... Ai, são... Nossa, quase que acertei eles, são amigos Lembrando que no episódio passado O Flood invadiu o High Charity E o último Prophet vivo, né? Porque o segundo Prophet já foi morto também Naquela ocasião Eu vou pegar uma espada aqui pra mim Oh, brother Me empresta a tua espada Por favor Vamos ver se eu consigo pegar a espada de alguém aqui É, eu acho que não dá pra pegar a espada deles, não Ah, não, dá sim Agora apareceu o ícone ali Aí, peguei Então no episódio passado O segundo Prophet Já foi pra fita já O Flood Deu um jeito nele E agora o último Prophet vivo Que é o Prophet of Truth É... Tá partindo em direção Ao local pra ativar mesmo o Halo Junto com O Tartarus Que é o líder dos Brutes Então a gente tem que impedir isso a todo custo Algo que eu gostei bastante de saber É que em Halo 2 a gente vai ter Dois pontos de... Halo 4, quer dizer Não, Halo 5 Halo 5 a gente vai ter dois pontos de vista Assim como a gente teve em Halo 2 Em Halo 2 a gente tinha algumas fases Que a gente jogava como árbitro Outras como tiff Era legal porque a história Era contada de uma maneira Muito mais dinâmica Você via Os dois lados da história Você via Diferentes Pontos de vista Da mesma situação Então é algo que eu achei muito legal E em Halo 5 vai ter a mesma pegada A gente vai jogar algumas missões Com o Fireteam Osiris Que é o do Loki E outras com o Blueteam Que é o do Tiff Então a gente vai ter dois pontos de vista também Um da UNSC E outro dos que desertaram o UNSC Então promete ser bem legal A maneira com que a história vai ser contada Assim como foi em Halo 2 Ué, não tem como descer por aqui Só pulando mesmo Ah, eles são duro de matar mesmo Então é um dos pontos de vista também Os dois lados da família Mas a gente vai ter o primeiro Um dos dois lados da família Não tem como descer por aqui Então é uma das ambas Os dois lados da família E o Tiff E o Tiff Aí, conseguiu um Stunk Pelo menos Nossa, ele jogou lá pro lado Meu amigo aqui Eu vou pegar a arma dele Que a amiga é pra essas coisas Aí Bacana é ver como O Covenant se dividiu aqui, né Então os Grunts estão do nosso lado aqui Do lado dos Elites E era sempre visível, né Como eles eram bem próximos Sempre tinha um comandante Elite E um E um E um Grunt junto Sempre andavam juntos alguns Grunts E aqui os Os Brutes É Estão matando tudo quanto é Elite E os Grunts ficaram do nosso lado Do lado dos Elites É bem legal isso Enquanto com os Jackals Que são aqueles caras que andam com os escudos Se você for ver Eles continuaram do lado do Covenant E continuaram do lado dos Brutes Porque eles são mercenários Pra quem não sabe Os Grunts Que é essa raça dos pequenininhos E tudo mais Eles São meio que escravos do Covenant Eles fazem parte da aliança Mas por pressão Por força Do que qualquer outra coisa Eles até já tentaram se rebelar Mas nunca conseguiram Então Eles acabaram sendo Utilizados como Como arma mesmo Como exército Porque eles se reproduzem muito rápido Eles são muito numerosos Então eles são escravos A história deles é bem triste Do que o Covenant fez Com o planeta natal deles E a maneira com que eles foram escravizados Já esses Jackals aqui dos escudos Não Eles são como se fossem Mercenários Eles trabalham Pro Covenant Em troca de recursos De dinheiro Esse tipo de coisa Os Elites Eles eram junto com os Os Profits A principal raça do Covenant Só que os Elites Eles eram muito mais Religiosos Assim digamos Do que qualquer outra raça Então eles sempre tiveram Por lealdade mesmo Pela religião deles Porque eles acreditavam naquilo E os Brutes É muito mais por um interesse De poder mesmo De hierarquia E agora que os Elites Perderam seu papel E os Brutes São a Os soldados Do Do Covenant Os principais Os comandantes O jogo virou pra eles Opa Esse é amigo Quase Nossa velho Ele deu um pulo Aqui na nave Quase que ele me atropelou Em vez de eu atropelar ele Era pra acontecer Reparem como é a trilha sonora Agora e como era antigamente Olha só Percebam que a trilha sonora Ela tá muito mais alta No Halo 2 Anniversary O volume dela em si Isso é algo que eu gostei bastante Ela tá bem mais Mais presente no jogo Oi Que Agora Ela tá bem mais alta E aí Tá bem mais alta E aí Al yeni E aí Será que esse aqui tem estado melhor do que o meu? Acho que um pouco tá, viu? Vou pegar esse daqui porque ele vai durar mais. Mas é bem interessante observar como o Covenant funciona, a hierarquia deles. É bem interessante mesmo. E algo que é curioso é que a rivalidade dos Brookes e Elite está até nas armas, cara. Os rifles de laser aqui dos Elite é sempre azul com o tiro azul, né? Os Brookes é vermelho com o tiro vermelho. Cara, agora a situação tá ruim pra mim, hein? Sem veículo, cheio de gente ao meu redor. E aí O esquema é tentar matar Esse gunner aqui primeiro, porque ele é muito chato O dano da arma dele É muito forte, cara Ó, meu Minha navezinha aqui já tá Indo pra fita já Vou tentar derrubar ele assim, ó Ó, assim foi bem mais fácil Assim vai, hein Bom que já deixaram o Ghost intacto pra mim ali Bom que já deixaram o Ghost intacto pra mim ali O visual da água, olha só. Ficou muito legal nessa edição aqui. O visual dessas fases aqui, ó. Foi um upgrade bem legal. Nossa, aqui eles montaram uma barricada mesmo. Eu tô ficando sem munição. Nossa, eu acho que eles têm aqueles snipers ali que... Que é complicado. Tentar derrubar esse daqui. Vamos ver se vai. Ih, acabou as balas. Ah, não vai com esse daqui não, né? Não sei tirar com esse negócio aqui. Nossa, sem chance, hein? Se eu não derrubar aquele sniper lá em cima, não vai ter como passar. Se eu tivesse uma sniper aqui, seria mais justo, né? Pô, é bem complicadinho pegar ele daqui. Essa distância sem uma sniper. Acho que eu vou tentar passar correndo com o meu ghost. Vamos ver se vai dar certo. Nossa, velho. Olha isso. Foi. Foi capengando, mas foi. Vai, vai, corre. Aí, boa, garoto. Agora sim, hein? Como eu sempre falo, dá pra evitar muito o combate necessário. Só você ter um pouco de malemolência ali, um pouco de sagacidade. Vai embora. É, acho que eu vou ter que ir pra cima. Opa, achei uma sniper aqui. Puts, tem um... Nossa, eles estão cheios de... Cheios de veículo ali. Caraca, tá tudo tremendo aqui. Tá tudo explodindo. Nossa, eu erro tudo quanto é tiro. Cara, eu não acerto um tiro com essa desgraça. Dá até nojo ele me ver jogar. Nossa, eu mereci morrer depois dessa. Pelo amor de Deus. Ah, não. Eu não acredito que eu vou ter que passar correndo de volta. Não foi muito seguro. Nossa, agora sem chance, hein? Explodindo sem piedade. Ah, vou tentar passar ali por cima. Ó, por aqui foi bem mais tranquilo, hein? Vai dizer. Olha só. A vizinha tá inteira. Meu ghost foi que foi. E bom que com ela eu posso até atirar neles daqui. Olha essa granadinha ali, hein? Que perigo. O cara e os caras mandavam tão bem uma granada. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa daqui. Ah, um foi. Pelo menos um deu pra acabar com essa munição que eu tenho. O bacana de Halo 2 é que mesmo jogando no normal, tem algumas partes que você vai passar um pouquinho de sufoco. Não é um jogo fácil, se você for ver. Não que seja um jogo difícil também, jogando na dificuldade normal, né? Mas assim, acho que é a dificuldade certa. Você não vai passar raiva no jogo inteiro, mas também não vai ser um negócio que você passa de olhos fechados. É uma dificuldade certa. Olha, uma espingarda por aqui. É algo que foi sendo deixado de lado nos jogos mais atuais, né? Se você for ver, tá faltando jogo difícil, assim. A maioria dos FPS que eu vou pegar hoje em dia, lançados agora, eu tenho que começar direto da dificuldade, tipo, hard, assim. Pra ter alguma espécie de desafio. Porque a maioria dos jogos, se você joga já direto do normal, se você tem que passar o jogo inteiro sem morrer, praticamente. Eles querem tornar os jogos cada vez mais acessíveis, né? Pra que qualquer um consiga jogar e acabam colocando um pouco do desafio de lado. Tem focado cada vez mais no gameplay do jogo em si. No gameplay não, na maneira como contar a história, na narrativa, e acabam esquecendo do gameplay. Isso que eu acho muito bacana de Halo, que Halo sempre teve um falcão do gameplay. Ó, um terminal aqui. Ó, eu não tinha pego esse terminal. Até desbloquei uma conquista. Então, ó, quem estiver jogando, se passar por aqui, não esquece. Geralmente, esses terminais eu pego um vídeo no YouTube e vou pegando todos, seguindo o vídeo mesmo. E não tenho muita paciência de procurar um por um. Tô correndo atrás porque eu quero ver os vídeos e quero as conquistas e tudo mais. Mas é legal procurar eles. Viu que eles tentaram dar a volta aqui? Eles viram que eu tava aqui, ó. Tentaram me pegar pelas costas. A IA dos inimigos em Halo é... É bem desafiadora. Nossa, você tem... Caraca, corre. Meu Deus. Meu Deus. Tem um Brute bem alucinado aqui. Tem um Sniper que não sei de onde que tá. Nossa, lá de baixo, cara. Ah, não. Não bota, fé, que eu caí aqui. Ah, que merda. Me deixa em paz, cara. Por favor. Esse Brute não para de me seguir. Ah, agora que eu morro. Nossa, não sei como que eu tô vivo ainda. Caraca. Tenho que matar esses Snipers aqui. Esses Snipers aqui. Estão enchendo um monte de saco. No lendário, na dificuldade lendária, esses Snipers aqui é a coisa mais chata que existe em Halo, cara. Você pode colocar tudo a perder por causa de um carinha desses. Olha só, o jogo... Todo jogo de videogame é assim, né, cara? Se tem uma sala cheia de arma, pode saber. Pode ter certeza. Tem coisa. Se é cheio de arma desse jeito, vai ter um boss, vai ter um monte de inimigo pra matar, vai ter um monte de veículo pra destruir. E é sempre assim. Nossa. Achei que tinha travado. Putz, e agora já era, hein? Ah, acho que foi bom morrer. Que aí agora eu volto na sala das munições e... E faço direito, né? Atira igual gente. Opa, acho que tinha munição de carabina lá. Pô, bem que podia ter uma BR aqui, né? Ia ajudar bastante. Achei estranho ter arma humana nesse lugar aqui, mas beleza. Um já foi. Ah, meu Deus. Corre. Tô encurralado. Ixi. Vai lá, agora é pra valer, hein? Deixar de ser noob. Nossa, velho. Que arregaço. Vou matar aqui na... Na malandragem. Deu aos pouquinhos, que acho que assim é mais seguro. Se isso tá assim no normal, imagine no lendário, cara. Jogar Halo 2 no lendário, no cooperativo, uma das coisas mais estressantes que existe. Porque assim, se um morre, o outro vai junto, né? Não tem chance, né? Igual em alguns outros jogos aí que você pode reviver e tudo mais. Se um morrer, os dois perdem. Então é um esquema que, cara, pode destruir amizades. Olha, o Brute ficou paradinho esperando. Nossa, velho. Sai daqui, cara. Você é muito chato. Deixa em paz. Olha, velho. Ele toma, tipo, duas coronhadas nas costas e não morre. Vai, ó. T-Bag em você. Eita, olha onde esse cara tá. Nossa, velho. É inimigo pra tudo quanto é lado, velho. Esse cara não me dá sossego, cara. Aí, foi, hein. Ah, ele vem e sobe aqui, né? Acho que tem as moral. Baixa a bola, velho. Nossa, olha o pulo que ele deu. Daiane do Santos passa vergonha. Você também, vai. Vai pra tua grande jornada, vai. Passagem adiantada pra você. Ah, não. Mais um. E agora eu tô sem munição, pra variar. Ficando sem munição, né? Acho que pra matar aquele ali ainda dá. Nossa, que granada maldosa, hein. Nossa, eu não lembrava como essa parte era tão complicadinha, não, hein. Bom que voltou daqui. O checkpoint funcionou legal. Eu vou tentar roubar esse ghost. Ah, não deu. Ou eu vou pegar aquele outro ghost pra mim. Olha só. Que ideia bacana. Vem cá, seu bosta. Vai regar agora. É, o bom é tomar cuidado com essas granadas que eles jogam só. Que é umas granadinhas maliciosas. Aí, vamos que vamos. E eu como pilotos daqui. Pelo amor de deus. Por os Reis, Arbiter. Os conselheiros, eles são... ...murderados. Por os bruxos. Por que são desloyalos? Os profetas eram fãs para confiar em eles. Por que foi que sou desloyalos? Por que não, vai ser um desloyalo. Então o episódio de hoje foi isso aí rapaz Muito obrigado por que tenha acompanhado a série Se vocês tem qualquer sugestão, qualquer dica aí De alguma coisa pra falar Algo que vocês querem saber No andamento dos vídeos Que eu posso fazer pra melhorar Pode deixar aí nos comentários Gosto bastante dos comentários de vocês Então é isso, muito obrigado e até mais Legendas por TIAGO ANDERSON